Música Estamos de volta com o repórter Setorial Durante dois dias, cerca de 200 caminhoneiros puderam realizar exames gratuitos de saúde e corte de cabelo na rodovia Presidente Dutra As ações fazem parte do programa Estrada para a Saúde Os caminhoneiros que passaram pela rodovia Presidente Dutra na última quarta e quinta-feira fizeram uma pausa nos trabalhos e realizaram exames gratuitos de saúde A programação aconteceu no quilômetro 81, sentido Rio de Janeiro, em Roseira Em dois dias, aproximadamente 200 caminhoneiros puderam fazer exames de pressão arterial, massa corporal, glicose, colesterol e orientação sobre doenças da coluna A ação disponibilizou uma equipe de 20 profissionais entre equipe médica e enfermeiros, profissionais e estudantes da área de saúde O caminhoneiro Marcelo aproveitou o período da manhã para ver como estava a saúde Marcelo, a saúde está em dia? Mais ou menos, tem que voltar aqui para medir a glicose novamente Mas não foi só o Marcelo que viu que a saúde estava mais ou menos O exame do Kleber também teve alteração Deu colesterol, colesterol não, tiglicéride alterado e glicemia É a primeira vez que você faz um exame assim, você participa? Isso aí, na estrada sim Tá gostando? Bom, muito bom pra gente Durante o programa houve informações sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis Além de vacinação contra tétano, difteria, influenza, febre amarela e hepatite B aos motoristas profissionais O Carlos aproveitou tudo Sim, deu tudo normal Vai cortar o cabelo? Vou Não foi apenas o Carlos que aproveitou para cortar o cabelo O Jonatas Medeiros fez até a barba Adorei, muito bom Primeira vez que você faz, está nesse programa? É a primeira vez Gostou? Gostei muito Sai daqui renovado, autoestima, bem melhor Muito bom De acordo com a concessionária Nova Dutra, foi verificado que em 2017, 83% dos caminhoneiros atendidos estavam acima do peso 25% eram hipertensos E 65% não praticavam atividades físicas E ainda revelou que o número de fumantes diminuiu E o Marcelo retornou para fazer o exame de glicemia Melhorou, é que eu não tinha me alimentado Fazia muito tempo que eu não tinha comido nada e baixou significativamente, bastante Acho que foi das balas que eu comi Vai cuidar da saúde, Marcelo? Tem que cuidar, né? Ainda mais que eu estou novo desse jeito, né? 42 anos, eu tenho que se cuidar E com os exames em dia, lá se vai de volta para a rotina das estradas O Ministério da Saúde divulgou essa semana Queda no percentual de fumantes da população brasileira da última década Outra boa notícia é que os tratamentos para quem quer parar de fumar São oferecidos de graça pelo Sistema Único de Saúde Acompanhe Seu Adélcio fuma há 48 anos Ele foi hoje a um posto de saúde levar um exame de pulmão O comerciante já tentou parar de fumar, mas não conseguiu E como é que foi essa tentativa? Doida Fiquei quase louco Esta enfermeira do Programa de Combate ao Fumo Explica como funciona o grupo de apoio E que o tratamento não envolve apenas remédios ou os adesivos Nós oferecemos um grupo A abordagem cognitiva, psicológica e medicamentosa também Dona Maria participou de um desses grupos Depois de mais de quatro décadas de tabagismo Está há três meses sem fumar Resolvi parar porque todo dia eu tinha uma dor diferente Todo dia As substâncias presentes no cigarro são responsáveis por provocar 50 tipos de doença Segundo a Organização Mundial da Saúde Entre as mais graves e mortais estão o infarto e o câncer A gente mata cada ano 7 milhões de usuários Direto ou indiretamente estão no contra do tabaco Os efeitos de parar de fumar começam instantaneamente Depois de 20 minutos sem cigarro A pressão sanguínea volta ao normal Após duas horas não há mais nicotina circulando no sangue Para quem parou há um ano O risco de morte por infarto cai pela metade Força de vontade Tem que querer Se não querer nada acontece Bacana né? Uma pesquisa da Secretaria de Segurança Pública Mostrou que o Vale do Paraíba Continua sendo a região mais violenta do estado de São Paulo De acordo com o estudo o número de assassinatos registrados em julho deste ano Aumentou 30% se comparado com o ano passado A pesquisa da Secretaria de Segurança Pública é divulgada mensalmente E no mês de julho foram registradas 35 mortes entre latrocínio e homicídio No mesmo período do ano passado 27 pessoas foram assassinadas aqui na nossa região Já no acumulado dos sete primeiros meses de 2018 219 pessoas foram vítimas de homicídio e latrocínio Um aumento de 8% em comparação com 2017 A cidade com o pior resultado foi Taubaté Que registrou seis vítimas de assassinato Em segundo lugar ficou Jacareí com cinco vítimas E depois São José dos Campos com quatro vítimas Ana Carolina de São José dos Campos para o Repórter Setorial Chegou a hora da gente conferir as vagas de emprego Acompanhe as oportunidades oferecidas pelo posto de atendimento ao trabalhador de Lorena Borracheiro, cadista, caseiro de fazenda, técnico de manutenção de rádio e vendedoras O parte de Lorena está localizado na avenida Capitão Messias Ribeiro 211, bairro Olaria Mais informações pelo telefone 3152-1553 Na entrevista do dia José Carlos Cataldi conversa com o economista William Retamiro Mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional Aposto que você já ouviu falar em Bitcoin Pode até não saber o que é, mas já ouviu falar Eu aposto que você não deve ter ouvido falar em moeda social E hoje nós vamos falar sobre isso Estamos recebendo aqui o professor William Betamiro Ele é economista, é mestre e tem um conhecimento vasto a respeito disso E eu tenho impressão, ele vai confirmar, que essa coisa da moeda social ajuda o desenvolvimento regional Professor, muito obrigado pela sua presença O professor é da Unital, também da UMC, Universidade de Mogi das Cruzes Exatamente, estou somente na UMC, trabalhando no núcleo de estudo de negócios da UMC E como economista, pesquisador lá E eu que agradeço a oportunidade de falar desse assunto Que é tão importante como você bem comentou E que é uma coisa relativamente ainda não tão conhecida da sociedade O raciocínio da lógica da moeda social é o mesmo do Bitcoin? É uma moeda flutuante que tem base em algum lastro, alguma coisa? Não, não, a moeda social, até eu faço um paralelo com o Bitcoin O Bitcoin, ele é bastante conhecido aí, que está nas criptomoedas Agora mesmo o Nicolai Maduro colocou a moeda da Venezuela baseada nisso Para tentar salvar aquilo lá que está um furdusco É, a situação ali está um pouquinho econômica, está bem complicada ali Mas a situação da moeda social em relação ao Bitcoin O Bitcoin tem a seguinte característica As pessoas que possuem Bitcoin são pessoas que relativamente, na grande maioria Tem um poder aquisitivo maior e não querem E o Bitcoin tem como filosofia de trabalho, vamos dizer assim O fato de não querer ser regulado pelo mercado Tanto que em muitas situações no mercado brasileiro Ele não é reconhecido, não é uma moeda de transação Em algumas situações, em alguns lugares são conhecidas Considerado como ativo financeiro Mas tem países que não reconhecem Flutua e é risco, né? A da Venezuela, por exemplo, eu acho que deve ser um risco extraordinário Embora ela esteja vinculada ao petróleo A questão da Venezuela é uma abordagem econômica Que a gente tem que analisar de forma mais profunda Com a questão das ações internacionais Com as eventuais embargos e tudo mais O Bitcoin, ele tem uma flutuação Porque justamente ele é uma moeda altamente especulativa Uma criptomoeda especulativa E o Bitcoin, ele traz uma situação na qual Como nós comentamos, ele não tem regulação de mercado Ele não quer a regulação de mercado E ele segmenta muito uma parte da sociedade mundial Que tem condições de tê-lo As moedas sociais, elas trabalham com paralelo ao contrário Eles trabalham com uma situação nas populações Que estão aquém do acesso do sistema financeiro E ao contrário do Bitcoin, ele tem reconhecimento do Banco Central Ele é reconhecido não como moeda de transação A moeda social, ela é reconhecida pelo Banco Central Passa por uma legislação do Banco Central Ou seja, a principal diferença entre As principais diferenças entre Bitcoin e moeda social É que o Bitcoin, ele não tem regulação do Banco Central Porque ele não quer ser regulado pelo Banco Central nenhum do mundo E está de acesso para uma parte da sociedade Que tem melhor poder aquisitivo Na contramão, a moeda social, ela é regulada pelo Banco Central E ela está principalmente permeando as camadas mais pobres da sociedade Com o objetivo de gerar desenvolvimento comunitário Então, o que a gente analisa isso aqui Nós temos dois extremos Nós temos uma moeda, uma criptomoeda bastante conhecida E com pouca regulação e segmentada na questão do poder de compra E uma moeda social Ou seja, no meio nós temos o sistema financeiro Ou seja, esses dois polos indicam que alguma coisa está errada No sistema financeiro convencional E que necessita ser repensado Ou seja, não está agradando as duas extremidades A uma quantidade menor de pessoas E uma grande maioria de pessoas que não tem acesso ao sistema financeiro convencional A moeda social, ela não é nacional Ela é restrita, né? Exatamente A moeda social, ela surgiu na comunidade de Palmas De Palmares Perdão, de Palmeiras Lá no Ceará No município de Fortaleza Em uma área periférica do município E até o criador da moeda social O Joaquim Ele explica como é que surgiu isso daí Ele disse que fazia parte de uma comunidade A qual trabalhou um processo de construção urbana do bairro Construção coletiva do bairro E viu que as pessoas estavam tendo que sair do bairro Porque não conseguiam pagar ali o seu financiamento Embora tenha sido uma questão de mutuários E o que acontece? Disse que certa vez reuniu o pessoal para poder conversar E começou a perguntar Você trabalha com o quê? Você ganha quanto? Ah, eu faço costura e ganho 500 reais por mês Ah, eu capino terreno e ganho 300 reais por mês E ele até fez uma ilustração Que ele começou a pegar esses papéis de quanto cada um ganha E começou a jogar em um sexto E depois começou a perguntar Tá bom, você trabalha com costura, mas você gasta onde? Onde você compra a linha? Ah, eu compro no bairro vizinho Ou eu compro no centro da cidade? É uma renda que não fica ali Daí, ah, onde você compra o material para poder amolar, inchar? Ah, eu compro no centro da cidade ou no bairro tal? É uma renda que não estava ficando ali na comunidade Então ele verificou que se tivesse ações para que a comunidade circulasse Essa sua renda dentro da própria comunidade Teria uma melhor condição de qualidade e de crescimento econômico localizada Professor, então a gente andou, 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 andou e voltou as fórmulas de negociação Lá de trás, o escambo, seria mais ou menos por aí? Não, é diferente do escambo, porque o escambo se troca Eu vou trocar, por exemplo, galinha por quilo de carne Eu não sei mensurar o quanto é A moeda social, ela é paralela a uma moeda que equivale ao valor de real Uma moeda social, uma palma, por exemplo, que é a mais conhecida, igual a um real A questão é o que acontece, é que o que se faz é o seguinte Quando a pessoa adquire a moeda social local Que são mais de 100 moedas espalhadas pelo país O que acontece, a pessoa está adquirindo uma palma A intenção é fazer com que a comunidade seja incentivada a gastar esta moeda social Ou seja, não é um produto, não é um escambo A gastar uma moeda social dentro da comunidade O dinheiro não sai O dinheiro não sai da comunidade Até porque se sair a outro bairro vizinho ou centro da cidade não aceita essa moeda É uma moeda localizada de um bairro E se aceitar tem que vir comprar Dificilmente aceita Se aceitar vai ter que gastar só naquela região Porque não vai se gastar em outro lugar Então com isso que acontece O pessoal vai pensar duas vezes Antes de ir na cidade eu vou gastar aqui Até porque não é somente o uso da moeda A função da troca da moeda É também um processo de empoderamento e conhecimento Acerca da necessidade, da importância de se desenvolver a sua comunidade Professor, nós estamos falando talvez em comunidades pequenas Mas aqui recentemente foi instituída a região metropolitana do Vale do Paraíba Será que seria viável implantar essa moeda Palma ou a moeda Valor para o Vale do Paraíba E isso traria algum tipo de vantagem para a região Mas vou lhe pedir para a gente aprofundar o tema na volta da entrevista O professor William Betamiro Retamiro está conosco aqui avaliando essa moeda social Que está surgindo com muita força E que pode impactar de uma forma bastante positiva As economias regionais Nós voltamos já Depois do intervalo você confere Observatório Social de Pindamonhangaba Quer discutir e debater sobre novas medidas contra a corrupção E aí E aí E aí E aí